Olá, meu nome é Felipe Lopes e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui onde nós vamos falar sobre inimigos e tropas. O que são? O que eles comem? Onde se escondem? Então, bora lá! No vídeo de hoje a gente vai começar falando sobre os inimigos, tá? Eu vou explicar como que os inimigos funcionam, qual é o intuito deles e como é que a gente coloca eles no mapa. Eu já falei isso, mas eu vou relembrar vocês. Então, beleza. A lista aqui eu nem vou falar que a gente já repetiu tantas vezes que não precisa. Aqui nós vamos definir o nome do inimigo e aqui o sprite do inimigo. Sendo que esse sprite tem base lá no banco de dados, não, na pasta do jogo de vocês. E lá existem duas pastinhas, querem ver? Tá, tô aqui no projeto. E aqui nós temos sv enemies e enemies. Cadê? E enemies. São duas pastinhas, que estranho, né? Em enemies nós temos aqui alguns inimigos. Beleza? E em sv enemies a gente tem os mesmos inimigos? Por que isso? Porque o RPG Maker MV trabalha com dois tipos de batalha. A front view e a side view. Essas batalhas, cada uma delas depende de um tipo de inimigo. Por quê? Porque a front view é um ângulo de frente. Os personagens estão à frente. Ou seja, a câmera tá focando nos inimigos e os personagens estão atrás da câmera. E a side view, vocês estão vendo o personagem aqui e os monstros aqui. Então, pra ficar uma coisa mais coerente, a gente pode colocar dois tipos de monstros no nosso jogo. Mas só vai poder usar um tipo de batalha por vez, a não ser que use aí algum plugin, algum comando de script que troque o tipo de batalha. Então, aqui a gente vai configurar os nossos monstros com base no atual tipo de batalha. Quer ver só? Aqui tá como side view, tá? Eu vou lá em sistema e vou desmarcar, ó. Usar batalha lateral. Agora eu vou vir aqui em inimigos de novo e vou escolher de novo os inimigos. Não muda tanta coisa, mas ele tá invertido. Essa é a grande sacada do RPG Maker. Vamos trocar os monstrinhos de lado. E basicamente é assim que eles decidem que o personagem tá de frente ou de lado. Mas beleza, deixa eu voltar lá pra side view. E o que são monstros? Os monstros são os adversários do nosso personagem. Quem já jogou qualquer RPG de turnos aí sabe que existem monstros, existem criaturas. E é aqui que a gente vai definir quem são essas criaturas. A gente pode definir cada uma delas aqui na aba inimigos. E lá em tropa a gente vai fazer as panelinhas delas. Tipo, ah, o morcego vai aparecer com o rato. O orc vai aparecer com o minotauro. Sei lá, o capitão América vai aparecer com o escudo. E é assim que a gente vai criar os combates. Então aqui não é o combate. Aqui é os atributos do personagem. O combate é aqui. É aqui que a gente define o combate em si. Pra definir quais monstros aparecem no nosso mapa, a gente vai selecionar o mapa aqui. Aqui, tá selecionado. Barra de espaço ou botão direito e editar. E aqui do lado a gente vai escolher uma lista com os membros, os monstros que a gente tem lá em tropas. Não é os monstros da aba inimigos. É os monstros da aba tropas. Então eu posso definir que aqui vai ter duas geleinhas. A frequência e a intensidade com que esse monstro vai aparecer. Vale lembrar que a frequência é definida com base na soma de todos os nossos monstros. Se eu colocar três monstros com 100 de frequência, isso significa que cada um tem 33%. Pega um total e faça uma média. Se eu colocar um monstro com 20 de chance de aparecer e outro com 50, significa que esse de 20 vai ter 40% de chance de aparecer e o de 50 vai ter 60% de chance de aparecer. Acho que é mais ou menos isso. O de 30, aliás, vai ter 60%. É mais ou menos assim. É uma média com base nos números que a gente colocou. Então, quer que um monstro não apareça muito, coloca um número baixo. Quer que ele apareça muito, coloca um número alto. Vocês podem também usar simplesmente o 100 como base. Tipo assim, ó. Ah, eu quero que a geleinha... Deixa eu clicar aqui. A geleinha apareça bastante. Vai ter 80%. Me sobrou 20%. Ah, eu quero que o minotauro apareça em 15% das vezes. Beleza. E o morcego em 5%. Então, se vocês usarem aqui o percentual como base, né, como referência para definir qual é a chance de aparecer os monstros, vocês vão ter um controle maior. Só que, claro, eu também posso usar o 1.000 como referência. Eu nem sei se eu posso passar aqui de... Ó, o 100 é máximo. Só que daí eu posso colocar aqui, tipo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tem 80% de chance de aparecer aqui a geleinha. E tem aqui, tipo, quase nada por cento de chance de aparecer o minotauro. Que é mais que 80, na verdade. Só que aqui, no caso, a gente vai ter que completar os 1.000. Deixa eu vir aqui. Aqui vai ser 150. E aqui vai ser 50. Ou seja, aqui é 5%. Então, é meio complicado de trabalhar com isso, mas é só calcular a média. Aqui eu queria botar 150, eu vou ter que colocar mais um de 50, né. Porque o 100 vai representar 10%. Então, tem 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 90% de chance de aparecer geleinha. 100% de chance de aparecer minotauro. É meio complicado. Acho que eu botei até uma geleinha a mais. Deixa eu ver. 3, 4, 5, 6, 7. Isso, eu coloquei. Não, está certo. 80% de aparecer geleinha. 10% de aparecer o minotauro. Mais os 5 aqui, então, são 15%. Mais os 5% do morcego. Mas eu poderia colocar aqui, por exemplo. Olha quanto eu estou deixando a coisa mais complicada. 95%. E aqui, 5. Daí, vocês vão descobrir quanto é 5 de 1.000. Quantos por cento equivale 5 em 1.000. Isso equivale a tipo 0,1%. Então, a chance de morcego aparecer é bem pequena. Então, ok. É uma média. Usem o 100 como base ou o 1.000 para vocês conseguirem controlar um pouquinho melhor. Beleza. E assim como os nossos personagens, nós podemos definir qual é o atributo do nosso monstro. Tipo, o monstro tem xHP, xMP, xAtaque, xDefesa, xAtaque mágico, xDefesa mágico, xDigilidade, xSorte. O que é cada um desses? Vamos dar um bônus para vocês aqui e explicar o que é cada um desses atributos. HP máximo é a vida. MP é a energia. O que ele gasta para usar magias. Ataque é utilizado para calcular o dano. Ele não tem uma utilidade real direta. Porque quem define os cálculos de dano são vocês. Então, vocês podem colocar que a defesa serve para calcular o dano. A defesa é basicamente para resistir o dano. Mas não é exatamente isso. Porque pode acontecer de vocês decidirem que a defesa é para o ataque. Ataque mágico é o cálculo utilizado nos danos mágicos. Mas também é vocês que decidem. Defesa mágica, mesma coisa. É a defesa a magia. Mas são vocês que decidem. A agilidade já tem um cálculo um pouco mais direto. Por quê? Porque ela define a velocidade, a ordem dos turnos durante o combate. Então, quando um personagem for atacar, vai ser somado a agilidade dele mais o bônus de agilidade que aquele item, aquele ataque, fornece. Fazendo com que defina quem ataca primeiro. Um personagem de 130 de agilidade vai atacar primeiro com 30. É basicamente isso. A sorte serve para calcular a chance de receber ou causar debuffs. Então, ela ajuda também nisso. Além de ajudar no dano crítico. Ela vai definir a chance de vocês conseguirem acertar um dano crítico. Então, é para isso que serve cada um dos atributos. Traços, eu não vou falar de novo. Eu falei há uns dois ou três vídeos atrás. Lá, quando eu falei sobre personagens e classes. Experiência é a quantidade de XP que esse personagem vai me dar. Se ele der 10 e eu preciso de 50, com 5 desses eu evoluo. Sendo que ele dá 10. Mas se tiver 5 desses na tropa, eu vou ganhar 50. Então, tomem cuidado com isso. O ouro é a quantidade de dinheiro que vocês vão ganhar ao derrotar esse monstro. Lembrando que se ele dá 10, tem 5 na batalha. Vocês ganharam 50. Os itens que serão obtidos aqui quando matarem esse monstro. Por exemplo, eu posso obter aqui uma poção. A chance é de 1 em 1, 100%. A chance é de 1 em 2, é igual a 50%. A chance é de 1 em 3, 33%. 1 em 4, 25%. 1 em 5, 20%. 1 em 6 é tipo 15. É tipo 17 por aí. 1 em 7, já não sei mais. Mas eu não sei até quanto dá. 1 em 100, que é de 1%. Eu não sei se dá mais que isso. 1 em 1000, que é de 0,1%. Então, dá. E é bem interessante aqui criar. Eu gosto. Eu gosto muito disso. De monstros que dropam itens raros. Mas expliquem para o jogador em algum momento do jogo que alguns monstros dropam itens raros. Sei lá, se eu matar um morcego 15 vezes, eu tenho a chance de ganhar uma espada mágica do morcego. Então, expliquem isso para o jogador. Para o jogador saber que ele pode ganhar esse item, já que ele vai ser raro. Eu gosto de coisas raras nos jogos. Dá uma sensação tão boa quando a gente ganha uma espada encantada, mística, secreta, do além. E a gente sabe que aquele item é difícil de conseguir. E, claro, vai ter aquele sortudo que matou dois monstros e ganhou. E aqui são, no caso, os tipos de item arma e armadura. Ou se ele não vai dar nenhum. Cada mão pode dar até 3 itens. E aqui eu vou dar um conselho que alguns de vocês vão estranhar. Mas existem plugins para alterar isso aqui. Deixar a probabilidade diferente. Fazer com que o monstro drop coisas somente em determinadas condições. Eu acho bem interessante trabalhar com isso. Mas eu acho que o que está aqui já é o suficiente para a gente começar. Beleza. E aqui nós temos, então, o tipo de ataque do nosso personagem. Como é que a gente configura isso? Não é tão simples assim. Nós vamos escolher aqui qual é o ataque. Sendo que esse aqui é o ataque padrão. Vou criar mais um. Eu vou colocar que esse monstro aqui usa fogo. Frequência. É um pouquinho complicado, mas nem tanto. Eu vou ler aqui a explicação. Prioridade da ação. De todas as ações que satisfazem as condições. Ou seja, para o ataque ser utilizado. Esse que eu defini aqui. Essa habilidade ser utilizada. As condições ali de baixo precisam estar sendo atendidas. Senão ele não vai ser utilizado independente da frequência. Aquele que tiver a classificação mais alta será a padrão. Ou seja, o número mais alto é o padrão. E aquele dentro de dois pontos da classificação da padrão será usado. Isso aqui é um tanto quanto muito confuso. E aquele dentro de dois pontos de classificação da padrão será usada. E aqui não diz. Ações com pontos distantes da classificação serão usados dois terços do tempo. E aqueles com dois pontos distantes da classificação serão usados um terço do tempo. Então, basicamente, vai funcionar com uma forma gradativa. Quanto mais alta a frequência, maior é a chance de ser utilizada. Quanto mais baixa, menor. Aqui fala de um terço do tempo para uma classificação com dois pontos de diferença. Por exemplo, se eu colocar aqui 7 e aqui na primeira eu colocar 9, é um terço do padrão. Eu precisaria fazer cálculos, mas eu acredito que se eu colocar 6, vai ser meio terço do padrão. No caso, 0.5 vezes. Aqui vai ser 0.2 se eu colocar 6. Então, quanto mais baixa a classificação, menor é a chance. Se dois ataques estiverem com a mesma frequência, eles vão ser utilizados com 50% de chance cada um. Então, basicamente, essa é a ideia. Quanto menor, menos é utilizado. Mais ou menos igual nos monstros. Eu acredito que aqui a gente consiga usar até o mesmo conceito. Beleza. Condições, a gente pode definir que ele sempre é utilizado. A gente pode definir que ele vai ser utilizado a partir do turno 5 e depois de dois turnos. Por exemplo, ele vai ser utilizado no 5, no 7, no 9, no 11, no 13 e por aí vai. Aqui é o turno inicial e aqui é quantos turnos a mais vai ser utilizado depois disso. A gente pode definir que o HP dele tem que estar entre 20% e 0, por exemplo. Não sei se tem diferença aqui de... É, tipo isso. Ou 0 e 20, né? Então, o HP dele tem que estar nessa faixa aqui para ele utilizar esse ataque. Eu posso fazer aqui, por exemplo, dos 40% aos 80% de HP, ele vai utilizar esse ataque. MP é a mesma coisa. Digamos que quando ele está com 0% de MP, ele libera um golpe novo. Estado, digamos que esse monstro, quando ele fica, sei lá, envenenado, ele ganha uma habilidade nova. Porque isso é legal demais. Eu acho legal demais. Sinto falta desse tipo de coisa. E olha só como é fácil, né? Ah, se o monstro está envenenado, ele começa a usar chifres envenenados. É uma investida que ele bate com os chifres nos inimigos e envenena também. Uma slime que está com uma condição, sei lá, quando ela ataca o inimigo, ela consegue causar essa condição no inimigo. Olha só que coisa legal. Vou botar isso no meu jogo. Nível do grupo, então. Digamos que se o nível do grupo é igual a, sei lá, 80 ou acima, esse personagem vai ficar mais forte. Basicamente é isso. E uma switch. Eu posso fazer que, por exemplo, enfrente os terríveis lobos do deserto, mas para lutar contra eles, leve este item mágico que faz com que as presas deles se quebrem. E a partir do momento que vocês recebem esse item, vocês ativam a switch lobo do deserto e aí o lobo não usa mais a mordida porque ele quebrou os dentes, coitado do lobo. Então, dá para fazer esse tipo de coisa no jogo e é muito raro de ver, tá? Eu confesso que não há um cuidado, assim, mais profundo com as batalhas. Outra dica que eu posso dar para vocês é que vocês podem colocar aqui, ó, um ataque como padrão e mais um outro ataque aqui embaixo. Ambos com 9, tá? E aí o que vocês fazem? Um deles vocês colocam, sei lá, de 50% a 100%. O outro vocês vão colocar de 0 a 49%. Ou seja, quando o inimigo trocar de, no caso, receber muitos danos e passar pela metade do HP dele, ele vai começar a usar um novo ataque que vai causar mais dano e esse ataque é mais legal e tal. Então, isso aqui deixa os monstros muito mais legais. E aqui são os outros monstros, né? Os traços, como eu disse, é menos a coisa que nos atores. Beleza, vamos para tropas. As tropas são um pouquinho complicadas porque elas exigem aqui um conhecimento também de eventos. Aqui é a lista, mesma coisa. Eu vou criar uma tropa nova aqui só para a gente ver. Beleza. Vou vir aqui, ó. E aqui eu vou dar um nome para essa tropa. Eu posso autonomear. Eu vou colocar aqui Batalha do Crepúsculo. Parece legal, não tem nada a ver com o filme. Beleza, aqui é o campo de batalha. É aqui que acontece a batalha. Aqui eu posso autonomear. Opa, ela ficou zerada porque, né? Não tem nada ali. Batalha do... Ela zera porque para definir o nome ela usa como base o monstro que está dentro dessa batalha. Se não tem nenhum monstro, não tem porque ela botar um nome. Então, beleza. E aqui eu vou definir que vai ter morcego. Um morcego. Eu vou escolher aqui. Eu posso clicar e arrastar. Onde fica esse morcego. Mais um morcego. Mais um morcego. Beleza. Eu posso, inclusive, pegar esse sprite aqui e virar ele ao contrário e colocar um morcego aqui desse lado. Mas fica zoado. E outra coisa que eu esqueci de falar para vocês é que aqui, quando a gente define o monstro, dá para transformar ele em outras cores. Então, não precisa só usar essa corzinha padrão. É uma pena que só tenha isso aqui para monstros, né? Devia ter isso aqui para mais coisas. Isso aqui é bem bacana. Tá, deixa eu voltar lá. E aqui tem três monstros, então. Tem três morcegos na Batalha do Crepúsculo. Eu posso alterar o background aqui, ó. Ah, digamos que na Batalha do Crepúsculo eu vou, sei lá, lutar contra eles na caverna. Deixa eu voltar lá que eu esqueci de colocar caverna aqui. Beleza. Então, a partir desse momento, a batalha é dentro da caverna. Ah, se o monstro aparece em um local que tem caverna, coloca uma background caverna, né? Mas isso é uma coisa que dificilmente eu vejo os makers falharem. Aqui é teste de batalha. Não está funcionando. Então, não precisa testar. Nessa versão do RPG Maker aqui não funciona. Eu vou até testar, mas... E, ó, dei com a língua dos dentes. Funcionou. Não estava funcionando. Voltou a funcionar. Então, esse aqui é o teste de batalha. Ele começa já dentro da batalha, ó. Eu vou atacar os monstrinhos ali. Está tudo alterado os parâmetros do meu RPG Maker. Então, por isso a gente não está causando dano. Aqui, basicamente, são comandos para a gente colocar um personagem ali dentro ou retirar, né? Aqui eu adiciono. E se eu clicar aqui, eu posso remover, ó. Aqui eu posso limpar, tiro tudo e aqui eu alinho, ó. Faço eles ficarem retinhos. Mas isso usa como base a batalha frontal, então não é tão legal. Beleza. E aqui nós temos uma janela de eventos. Uma mini janela de eventos. Sendo que nós podemos determinar a condição para que o evento que está aqui dentro seja executado. Ou seja, a fim do turno. Toda vez que terminar um turno, vai acontecer o que está ali. Beleza. No turno, por exemplo, no turno 5 e nos próximos 3 turnos vai acontecer tal coisa. Ou seja, no turno 5, no turno 8, no turno 9, 10, 11, no turno 14, por aí vai. Quando o HP do inimigo X, aqui é os inimigos que estão na batalha. Se eu trocar algum aqui, vai trocar aqui também. Quando o HP do inimigo 1 for menor do que 0, vai acontecer tal coisa. Quando o HP do personagem Goku for menor que tal, vai acontecer tal coisa. Quando a switch X estiver ligada. A switch tal está ligada, vai acontecer tal coisa. Essa é a condição. E aqui nós temos o período. A periodicidade com que isso vai acontecer. Sendo que, posso colocar aqui, executar uma única vez na batalha. Tipo, por mais que eu coloque ali que quando o HP do carinha chegar a 50% vai acontecer. Isso só vai acontecer uma vez, se eu colocar batalha. No turno, executa apenas uma vez por turno. Se eu colocar ali que é quando ele está com menos de 50%, significa que durante o momento que ele estiver com 50%, sempre que ele estiver com 50%, ele vai continuar executando aquilo lá. E repetir, repete enquanto as condições estiverem sendo preenchidas. Ou seja, é um evento paralelo. Vai ficar acontecendo. E vai ficar acontecendo. Até que termine a batalha e vai ficar acontecendo. Então, se for, por exemplo, uma conversa, ela vai ficar rodando. Pac, 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 pac. Daí não tem graça, né? Daí a gente tem um problema. Tá. E aqui a gente também tem o sistema de páginas. Tipo, nova página, copiar página, nova página. Só que aqui a gente não tem as suítes locais, né? Então, aqui no caso de uma nova página, a gente precisa usar aqui as suítes. Mas, temos que tomar cuidado com uma coisa. Os eventos do mapa, eles funcionam de trás para frente. Ah, quanto maior o número do evento, sempre ele vai rodar o maior número de eventos em que as condições estão sendo atendidas. Aqui é o contrário. Ele vai rodar o menor evento em que as condições estão sendo atendidas. Então, ele vai começar a leitura de frente para trás. Leu 1. Condição bateu? Executa. Ele não vai para o 2. A partir do momento que a condição do 1 não bater mais, aí sim ele vai para o 2. E assim que a condição do 2 não bater mais, aí sim ele vai para o 3. Então, esse aqui é o conceito dos nossos eventos de batalha. Sendo que aqui eu posso utilizar aqueles eventos que eu comentei, né? Tipo, alterar o estado do inimigo, para veneno, por aí vai. Então, é isso que eu tinha para mostrar no vídeo de hoje. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre estados e vou passar por cima quase que sem falar nada de animações. Por quê? Porque a intenção aqui é fazer uma revisão e se preparar para o MZ. E no MZ a gente não vai ter essas animações aqui, serão diferentes. Mas, de qualquer forma, eu vou explicar o conceito para vocês. Então, é isso. Muito obrigado a todos que assistiram. Deem uma olhada no sistema de membros aqui. Se vocês se agradarem e quiserem ter acesso a vídeos exclusivos. E, além disso, ajudar o canal aqui a partir de R$2,99 por mês. E um muito obrigado a todos vocês que já são membros do canal. Vocês ajudam de verdade, não somente de forma financeira, mas principalmente a motivação. Que eu acho que é a base de toda a criação, é a motivação. E quanto mais motivado a gente está, mais empolgado a gente faz as coisas. E também quero lembrar da Café Game Awards, que é a competição que está rolando aqui no canal. É o Oscar BR dos jogos de RPG Maker. Onde, no final do ano, serão premiados jogos de várias categorias. Incluindo a categoria principal, que está concorrendo ao RPG Maker MZ. Então, é isso. Muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo. E fui!